Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, uma série de terremotos aqui no chamado Oceano Atlântico Sul, mas no Midi Oceano, no Oceano Médio aqui, que se fala em próprio inglês, ele teve uma série de terremotos, e eu vou falar sobre esses terremotos que um deles foi até um pouco mais forte, que pegou o chamado Central Midi Atlântico, mas pegou o Oceano Atlântico Sul, e nós vamos falar sobre esses terremotos. Bom, se gosta desse assunto, se inscreva no canal, curta o vídeo, e não deixa de se inscrever, é claro. Bom, então, uma série de terremotos atingiu o Atlântico Sul, perto da costa brasileira, perto, vamos dizer assim, mais ou menos, porque justamente foi aqui nessa região. E o Oceano Atlântico Sul registrou uma série de terremotos, desde o dia 8 de fevereiro até sábado, dia 12, e de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. No sábado, o primeiro atingiu 5.0, e o segundo atingiu 5.5, foram terremotos fortes, é claro, mas um terremoto dessa magnitude não tem chance nenhuma de provocar tsunamis, e até mesmo é o medo das pessoas. No caso, também na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, na mesma área foram 4 tremores registrados, mas abaixo de 5, então, aí, então, que não tem menor chance mesmo, não há condições de tsunamis. Mas, acontece que, no dia 6, perdão, no dia 8 de fevereiro, um terremoto de 6.2, de magnitude 6.2, ele atingiu a mesma região. Um terremoto de 6.2 atingiu a mesma região, uma região ativa, não vou falar sobre ela, e chegou, o epicentro foi a 6.3 quilômetros de profundidade, pouco, pouco profundo, e também foi uma energia muito grande, uma energia comparada a 35 gigawatts hora, equivalente a, vamos dizer assim, 30 mil, aproximadamente, toneladas de TNT, ou seja, 30 mil toneladas, né, de trinitotolueno, dinamite, né, ou, então, 1.9 bombas atômicas, bombas nucleares, né, que seria a quantidade de energia. No caso, esse terremoto, ele foi registrado também, e mesmo esse terremoto de 6.2, ele não causa tsunami, tá. 6.2 não causa tsunami, é, a profundidade dele depois foi recalculada para 10 quilômetros de profundidade, não é um terremoto profundo, é um terremoto raso, aí vamos falar aqui por que que acontece nessa região. Justamente essa região é a borda, né, da placa sul-americana, em contato com a, com a placa africana. E isso daí, né, acontece aquele fenômeno de subdução, né, então, uma placa sobe, a outra desce, né, isso aí gera atrito, né, e esse atrito gera justamente esse acúmulo de energia, que de vez em quando, né, acontecem os terremotos, terremotos e desabamentos, tal, né, com relação a isso desses acúmulos de energia. E aconteceu, né, né, desde o dia 8 de fevereiro até o dia 12, né, que foi sábado, foram terremotos, né, mais fortes, esse de 6.2, outros abaixo de 5 e 2 na casa dos 5, tá. Apesar dessa ser uma região geologicamente ativa, não tão ativa, não é a mais ativa do planeta, longe disso, mas sim, ela é ativa, tá, é uma zona de subdução de placas, de encontro de placas, elas também podem atritar, né, isso daí também pode provocar terremotos, mas para ter um alerta de tsunami tem que ser pelo menos um terremoto, né, de 7, 7,5 para cima, tá. Então, para chegar a 7,5, ele teria que ser 10 vezes, mais de 10 vezes, né, mais forte do que foi, né, o pico, né, que foi o de 6.2. Tá, então, por enquanto, sem estresse, sem maiores problemas, tá, não teve tsunami, esse terremoto, né, de 6.2 não provoca tsunami, mas é uma região que tem que ficar, né, atento, o Brasil tem que ter um sistema de alerta, porque, sim, é uma região de zona de placas, mas os sismógrafos do mundo todo conseguem pegar, inclusive os sismógrafos da URSS, da USP e tal, e, é, uma situação dessa, né, o terremoto mais forte nessa região, de 8, por exemplo, né, não, terremotos de 8 nessa região, não conheço registros, né, recentes, pelo menos não nesses últimos séculos, né, nós estamos falando de séculos de registro, não conheço, tá, tanto é que não tem registro de terremotos, de tsunami no Brasil, né, aqui nessa costa, né, brasileira, tá, pelo menos desde 1500, tá, pelo menos na, na costa oeste do Brasil, aqui, né, teve, teve registro de tsunami, sim, no Brasil, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando depois, tá, que foi o grande tsunami de Lisboa, que atingiu o Brasil, mas, Lisboa, ele arrasou, né, mas não tem problema, a gente, eu falo sobre isso, mas, por enquanto, galera, fiquem tranquilos, tá, sem, sem maiores avisos, ah, mas, quer dizer que esse terremoto pode, pode aumentar, pode acontecer um 7, pode acontecer um 7, pode acontecer um 8, pode acontecer um 8, vai acontecer? Não sabemos, tá, não tem como a gente prever um terremoto, na mais de grande magnitude, tá, em zona de, 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 de placa, né, pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não tem como prever. Beleza? É isso aí, mas fiquem tranquilos, toquem a vida, e, fiquem alertas aí, né, nos alertas do canal, que eu tô sempre ligado, eu tô sempre acompanhando. Beleza? Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.